Eu prefiro, com meu leiguismo ou com a minha sapiência, falar do mundo de poeta. Agora, para Cancão, eu sou leigo. Eu nunca vi um homem daquele. Eu vou ressuscitar dele, nem o roubado, porque eu disse no meu livro que ela é um clássico. Saquela rolinha do meu sombrião, sem o seu ninho, o seu primeiro leito, já cantou tanto que feriu o peito, sem saber dos filhos e do gastão. Percorra às vezes toda vastidão, volta de novo a reparar direito, de galho em galho a espreitar com jeito, procura ainda, mas procura em vão. Assim a pobre infeliz rolinha, levando as horas a gemerir sozinha. É isso, as penas depois as sacode, ela não chora porque não tem pranto. Se tivesse pranto, choraria tanto, mas se não tem pranto, quer chorar, não pode. Isso é coisa absurda. E a correção do português, pede? Não estou de repente, não mexe, que é você. Como de abençoe, não sabia disso, sabe? Eu quero doido, Antônio José. Antônio José